A expectativa dos comerciantes é de que este 12 de outubro seja muito bom para as vendas. E olha, nem a crise deve atrapalhar a comercialização de brinquedos neste ano. No Shopping Popular, o movimento está aumentando a cada dia. Alguns consumidores já garantiram o presente das crianças da família. Já antecipando o dia das crianças. Será que ela gostou do presente? Eu acho que ela gostou, ela que escolheu. Será que será mais algum presente para a Nicole? Com certeza, até o dia 12 tem mais. Andando pelo local, encontramos o casal Janaína e Márcio. Eles querem comprar presentes para o filho e para os sobrinhos. Esperam gastar pouco. É, tem que comprar para todos, né? Eu tenho que diminuir uma coisinha ali, mas tem que levar para todo mundo, né? Estou procurando, acabei de chegar agora e estou procurando. Tomara que encontre tudo. Mas, como eu falei, o preço está bem salgado, mas a gente tem que procurar levar para todos e um pouco mais barato, né? Porque não tem jeito, né? Logo mais adiante, o casal parece ter encontrado o que procurava pelo preço que queria pagar. Olha daqui, negocia dali e negócio fechado. Quanto é que ficou? Ficou num bom preço aí? Melhorou, porque ali para trás estava mais caro, né? Melhorou bem. E deu desconto também para nós? Deu desconto bom. Dividiu? Dividiu em duas vezes. A expectativa de quem trabalha com a venda de brinquedos é de que este ano seja pelo menos igual ao ano passado. Como é que está a procura pelos consumidores aí dos brinquedos? Bastante, está boa. Essa semana já deu uma melhorada boa para a gente aqui. Qual a sua expectativa? Vender como vender ano passado? Vender mais? Mais, mais. Sempre mais. Já o cenário apontado pela CDL de Cuiabá não é tão otimista. Levantamentos feitos pela entidade apontam uma retomada tímida das vendas neste momento. É a quinta data mais importante para o comércio durante o ano. E nós estamos estimando que haja uma estabilidade em relação à venda do que foi o ano passado. Em função da crise, em função de um momento que o país vive que não é dos melhores. Mas como alguns sinais já estão sendo dados a nível macroeconômico e principalmente pelo governo federal, isso está fazendo com que as pessoas retomem a confiança e consequentemente acabam fazendo aquisição de produtos no comércio. Isso é muito bom para todos. É claro que você não vai deixar de comprar o presente dos seus filhos, filhas ou mesmo dos sobrinhos, netos. Não é mesmo? Mas deve ficar atento a algumas recomendações do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso. Uma fiscalização especial na última semana de setembro demonstrou que os pais devem ter cuidado na compra dos brinquedos. A pessoa, por exemplo, se vai dar um presente para uma criança, ela deve ler ali nas informações. As informações têm que estar tudo em português, tem que ter o selo, tem que ter recomendação para a faixa etária e tem que ter o código de barra que é uma identidade do produto. As informações têm que estar todas em português. Porque muitas vezes eu vou dar um presente para uma criança de dois anos e lá está uma recomendação que é desaconselhável de zero a três anos. Eu estou dando um presente certo para a criança errada.